Vou fazer dois cumprimentos. Primeiro, a Cristiana Toledo e ao nosso senador da República do Estado de Goiás, o nosso amigo Jorge Cajuru. Cajuru ganhou para o Senado, se distanciou de mim, mas eu fui em busca dele lá em Brasília, para outros assuntos. E um dos assuntos foi justamente voltar à saúde. Hoje, eu sei, o Cajuru sempre trabalhou nessa linha da saúde, ele sempre buscou esses comandos de estar perto, cuidando da saúde. E esse carinho, Cajuru, quero dizer para você, que não é só ouvir na cama, não. Esse carinho são de pessoas como essas que estão aqui, porque reconhecem o que você tem feito. Não só com coerência, mas um exemplo desse que você está trazendo para nós, como um instituto desse dos ratos. E hoje, a referência é em Goiânia, mas já está em Trinidade, já está em Matrona Cidade, para outros estados. Então, essas pessoas, elas passam a te amar cada vez mais. Você pode ter certeza disso. O nosso amor por você aumenta cada dia mais, por esse coração, como eu disse, passou. Você, de repente, não tem a visão humana, a visão física, mas a visão da alma, do coração, você tem. E isso nós prezamos e muito. Ele mandou a emenda, mandou a verba, nós já estamos trabalhando, inclusive, conseguimos dar ajuda com a saúde. Temos trabalhado com o instituto para ver toda a documentação, como você sabe, que a Cristiane é um desejo, é um sonho dela. Mas não tinha, só tinha o prédio. Lembra quando nós vimos a primeira vez, né? Só tinha o prédio. Mas não tinha nada, nada. Não tinha caderno. Não tinha caderno, não tinha papel, não tinha nada. Então, vamos começar. Voltou, criou-se o instituto, documentou-se, registrou-se. E agora estamos com os documentos, lá já na Secretaria de Saúde. E vamos, acredito que no máximo, no máximo, dentro de 30 dias, já sai o balão todinho, para que ela possa fazer todo o trabalho e empenho aqui nesse local. Agradecer, obrigado, Cajuru, nosso senador, por todo o seu apoio, por todo o seu apreço, a nossa cidade de Goiânia, como você tem gostado sempre. Então, obrigado sempre, Cajuru, por tudo que você tem feito na nossa cidade, pela parceria que você tem com a Prefeitura de Goiânia. Deus abençoe vocês. Agradecer, obrigado, Cajuru, por tudo que você tem feito na nossa cidade.